A concorrência até se esconde NJLR NJLR Já já esqueceram a vinheta hein NJLR 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 Vem piranha Vem piranha Vem piranha Vai piranha Vai piranha Vai piranha Vem piranha É no baile de favela que a piranha se arrega É no país de favela que a piranha vai 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 piranha, vem piranha, vai piranha, vem piranha, vem piranha Ai W, C, T, C, T, 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 T Vai piranha, vai piranha, vai piranha, vai piranha, vai piranha Ai W, C, T, 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 T Aê! Pega a fita, tá? Bem devagarinho Que hoje o Ministério da Saúde adverte Pereira com a parada não engolhe leite Aceita, surta, froze Vamo! 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 Ela com louco queria fuder, e que com essa noite toda Jenga xanaki a bolsa, bala rola, que cê não mo passa Jenga xanaki a bolsa, bala rola, que cê não mo passa Na bailaria uma mulher doidão, com a filhança Fala que a barulha, chota com a carima da bolha Sapala que o caro caixota, cê não mo passa Jenga xanaki a bolsa, bala rola, que cê não mo passa A concorrência desse escolha AndiJLR, AndiJLR, já ia esquecendo a vinheta hein AndiJLR, 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 AndiJLR AndiJLR, AndiJLR AndiJLR, AndiJLR Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Obrigado.